Em horário de pico, este trecho da avenida Tiro Fontana fica parado. A avenida dá acesso ao bairro mais populoso de Chapecó, a EFAP, além de duas agroindústrias e duas universidades. E mais, é onde termina o contorno viário de Chapecó, que foi inaugurado em maio do ano passado. É um caos isso aqui. Está ruim. Está muito tempo parado aí, né? Para resolver o problema na noite desta quarta-feira, o governador de Santa Catarina disponibilizou 5 milhões de reais para o início da construção de um elevado na interseção do contorno viário e da avenida Tiro Fontana. O elevado vai cumprir um papel estratégico, né? Porque a mobilidade hoje é uma dificuldade em todas as cidades. Cidades como Chapecó, que cresceram muito e que tem um grande número de veículos, né? São quase 100 mil veículos emplacados. E uma obra como essa, ela cumpre um papel estratégico de fazer fluir com mais regularidade e eficiência ao trânsito. E não foi apenas esta obra que foi liberada para a construção aqui em Chapecó. O governador também assinou a ordem de serviço para um parque tecnológico na cidade. Chapecó é uma das 11 cidades catarinenses que recebe um parque de incentivo à ciência e tecnologia. Esse parque tecnológico em parceria com a UNO Chapecó e com as demais universidades nos dão a possibilidade de colocar à disposição de todos os estudantes, dos professores, as tecnologias disponíveis e as que estão sendo desenvolvidas. Também a incubação de novas empresas. E aí no próximo passo, levarmos para um distrito industrial específico para empresas de inovação tecnológica. De fato que nós possamos atender a todas essas empresas que hoje já estão operando na nova matriz econômica de Chapecó e do Oeste Catarinense, que é de inovação tecnológica.